e muita gente tem dúvida de como comprar um notebook correto para trabalhar para poder estudar e em especial né comprar um notebook que tem um ótimo custo-benefício e praticamente para você não jogar dinheiro fora então nesse vídeo eu vou te falar os cinco principais pontos que você deve buscar em um notebook seja ele notebook comum seja ele notebook gamer mas todos esses notebooks que você vai procurar para poder encontrar você tem que observar e praticamente cinco pontos tá então eu vou te mostrar aqui além disso eu vou mostrar para você é os notebooks alguns modelos para você procurar aí e ver o modelo ideal para você é encontrar tá bom então deixa eu pegar aqui já fazer algumas mudanças que eu quero colocar diretamente na tela é antes disso de mostrar para você quais são os pontos e mostrar também os exemplos notebook que você deve comprar notebooks bônus barato deixa eu apresentar o cláudio pereira esse é um canal de tecnologia e é muito bom ter você por aqui então a gente vai falar aqui de uma maneira rápida de uma maneira né é bem rápida também que você possa é conseguir absorver todo o conteúdo aí para você sair daqui sem nenhuma dúvida já chegar lá e já comprar já o notebook ideal tá então vou passar aqui alguns modelos de uma maneira rápida de uma outra maneira é que você possa conseguir compreender tá existem vários tipos de notebook aí no mercado e a gente encontra por aí tá e que que acontece muita gente às vezes compra um notebook que ele acha que é bom mas depois quando ele vai fazer alguma tarefa ele não consegue fazer ele vai fazer um trabalho um vídeo às vezes vai editar um vídeo no capcut ou algum programa assim de edição ele não consegue porque o notebook não tem as configurações ideal é uma primeira coisa que você deve analisar em um notebook é configuração ou seja o que tem no no notebook as peças tá seja armazenamento que é SSD ou HD é memória processador e placa de vídeo beleza quando tem então a gente vai falar aqui tá em relação aqui eu tô aqui com um tô aqui com como é que posso mencionar tô aqui com um notebook que é bacana um último que é ideal e é um dos notebooks aqui da Dell tá que você vai encontrar aí um notebook muito bom é aquele notebook mais básico esse notebook aqui é para você que está procurando notebook que é básico em básico mesmo para poder estudar esse aqui ele dá muito bem você vai só para poder estudar navegar na internet ele tem uma configuração ideal é lembrando que vamos começar aqui por questão de memória hoje a quantidade mínima de memória mínima mesmo em 2024 para você começar a ler fazer os trabalhos é 4 GB no mínimo eu recomendo ter 8 GB de memória RAM porque aí você vai conseguir abrir não só uma página no Chrome mas você vai conseguir abrir uma duas três quatro e o notebook não vai travar tá mas tem gente que utiliza aí 2 GB 4 GB mas o ideal mesmo é é acima de 8 GB tá bom então tem esse notebook aqui ele vem com essa configuração e vem com 8 GB de memória RAM DDR4 é a mais avançada tá e ele vem também com processador que eu vou falar mais à frente mas ele vem com SSD e 256 GB ou seja é ele vai e você está vendo o preço aí e eu vou mostrar mais algumas coisas mas você sabe que ele vai quando você ligar ele ele não vai demorar dois minutos três minutos para poder iniciar de cara ele já vai iniciar rapidinho porque ele tá com um SSD aonde você vai guardar suas fotos guardar os seus vídeos né então o SSD ele é como se fosse um pen drive é muito mais rápido você simplesmente pulgou e ele simplesmente vai responder ali de imediato tá então você tá vendo aí e essa é uma uma ótima opção aí de aparelho para você tá utilizando tá é realmente fantástico esse aparelho tá você tá vendo o preço é um valor considerável 2.500 é um ótimo preço para um notebook de entrada ele vem com Windows 11 já instalado com processador de 12ª geração e 3 lembrando tá aqui já é um processador também como já havia mencionado para você um processador e é ali de entrada tem os processador Atom Celeron e Pentium mas são processadores mais antigos você pode até rodar aí alguma coisa mas você vai ter dificuldade daqui a um ano dois anos praticamente muitas das coisas nesse processadores antigo não vão rodar mais por isso aqui você encontra um processador e três tá é da Intel é um processo um processador muito bom já vem com placa de vídeo também integrada nele tá então você vai ter um notebook é um notebook inspiram né inspiram 15 não sei se essa pronúncia mas é um notebook muito bom com avaliação de 4.5 tá tem mais de 4.192 comentários então você vê que é um processador muito bom já vem com a placa de vídeo como eu já havia mencionado para você tá então esse é o primeiro notebook aí para você comprar tá aqui acima dele esse notebook aqui que é um notebook bom e barato né que você tá vendo aqui e pode encontrar também um outro notebook gamer que já é da categoria gamer que que significa isso significa ele é um notebook que é mais dedicado não só para você usar ele para trabalho para estudo de modo geral mas também para você jogar e fazer trabalho de edição de vídeo né é às vezes você quer utilizando capcrunch alguma coisa assim você pode estar utilizando ele ele vai atender as suas necessidades e não vai travar o notebook já o mais básico ele vai dar uma travadinha principalmente se tiver menos memória menos memória e um item principal que eu vou mencionar aqui para você tá então vamos para a segunda opção e é essa daqui é a intermediária para aquele cara que já tá entrando já no mundo da edição de vídeo Photoshop e After Effects e também quer fazer alguns trabalhos a parte tá esse aqui é um notebook que eu recomendo para qualquer pessoa é lógico tem opções uma opção mais barata existe algumas opções mas essa aqui já vem esse já é o notebook ali o mais barato é seria essa daqui ó vem com os cinco tá com vem com o Linux de quatro e seiscentos tá então você tá vendo aqui ele vem com oito gigas de memória RAM já vem DDR5 tá como eu falei para você vem com um processador SSD ele poderia vir com HD só que com HD muita gente compra notebook aí e acaba se dando mal porque o notebook fica lento é trava muitas vezes e com esse aqui não tá com ele isso daqui e tudo isso que eu tô falando para você já vem com SSD armazenamento é muito mais rápido também memória DDR5 muito mais rápido a quando você vai abrir aí o várias abas ao mesmo tempo às vezes você quer até abrir um Photoshop aqui dá para abrir porque ele vai se sentar e vai rodar tranquilo um outro fator também é um processador e 5 eles daqui já não é o mais um e três esse já é os cinco é uma mais um pula e já um salto gigantesco e esse processador já permite você utilizar aí o Premiere Photoshop né e mais outras mais outros programas pesados para você tá aí utilizando para fazer vários trabalhos dá para você usar o time com mais 15 né com mais tranquilidade com mais facilidade dá para você usar um Photoshop e acessar o Google então esse é mais um outro nível porque que ele é bom é bom porque ele vem aí com eu já havia mencionado para você né ele vem com 8gb de memória RAM e já a quantidade ideal é o mínimo aí que todos uma grande parte dos notebooks vem com essa quantidade de memória vem com o o SSD de 256 GB uma tela full HD de 120 Hz de frequência ou seja não vai ficar travando você vai aproveitar o máximo ali dos seus jogos também né além dos trabalhos um processador de décima terceira geração e 5 tá que já ali um pouquinho acima do básico e além disso ele vem com hx essa nomenclatura diz que ele gasta um pouquinho mais no entanto ele vai te oferecer aí um maior desempenho tá aí ele vai dar mais dentre outras coisas então você vê que é realmente o processador realmente monstruoso tá então esse aqui já é o nível já vamos dizer como se fosse ali acima do básico tá quase um intermediário que vai atender as suas necessidades em também aqui ele vem com a placa de vídeo integrada né e também com a placa de vídeo externa ou seja você tem um notebook aí que vai ter vai estar dedicado a fazer outras coisas né tipo o quanto processador lá tá bem outras coisas a placa de vídeo tá cuidando de só da imagem que você tá vendo então você vê que realmente tem um ótimo desempenho isso te ajuda na hora de você editar vídeo na hora de você tá usando o photoshop enquanto muitas pessoas com computador mais simples mais básico vai gastar uma hora para renderizar um vídeo e vai gastar meia hora e aí te sobra mais tempo para você fazer outras coisas tá se você ainda não deixou um like já aproveita e já deixa o like agora passando por uma categoria como se que eu fosse quase que o prêmio tá você quer ir a um nível a mais essa é a hora porque eu tô aqui com o delg15 e é um notebook gamer também né os outros são os de 15 o outro lá é o g15 e é realmente excepcional isso aqui já vem numa categoria parte e quanto que ele vem aqui de memória tá ele vem com a placa de vídeo 40 50 e vem com 16gb de memória ram tá e vem com ssd de 1512 gigas além de uma tela full hd ou seja e um teclado reto iluminado então a coisa que ela já muda de figura e além disso você ainda tem um processador e sete com a placa de vídeo e 795 tá mas tem também ele com 17 e a coisa também já muda de figura tá 17 13ª geração a placa de vídeo 40 50 você vê que aqui já é mais um outro nível e aqui já é mais um outro nível um processador muito bom um notebook também muito bom que vai ajudar aí nas suas necessidades do dia a dia e também aqui seja nesse nível aqui você já consegue já brincar fazer umas lives com mais tranquilidade em canal né com processador desse ele vai ter é um pouco mais desempenho mais força enfim é mais ali um nível intermediário é então como é que eu posso mencionar recapitulando o que você deve ver é memória armazena memória e para cima de 8 gigas de memória ram a armazenamento interno deixa o hd de lado e pega o ssd é e sobre a questão de processador pega um processador sempre acima do i3 e 5 e 7 pode ser raisin também aí fica a critério raisin 3 raisin 5 raisin 7 a e procura também sempre se for intel com a nomenclatura h é mais uma coisa ali mais potente tá se você quiser trabalhar com isso um outro show premiar a ser e também como é que posso mencionar para você utilizar e fazer o máximo para ter sempre uma placa de vídeo se puder beleza se não puder não tem jeito então é isso obrigado por você ter assistido vídeo até aqui a gente e falo na próxima oportunidade se você gosta de tecnologia deixa eu ver nada aqui tem um vídeo aproveita e clique aí valeu